E lá estava ela me olhando Os teus cabelos penteando Eu querendo me achegar Tomei coragem, fui caminhando Me disfarcei, assoviando Mas quando eu fui olhar Chegou com seu jeitinho faceiro Alegrou-me por inteiro Tive que falar Lua brilhando Caiu um orvalho na rosa Noite bonita, saudosa Quero encontrar meu amor Vem com certeza Que teu amado te espera Nesse pedaço de terra Pra criar nossa flor Mas o tempo chegou Traiçoeiro Querendo arrasar por inteiro Quando eu fui perceber As coisas foram se esfriando Mas continuamos nos amando E isso não acaba assim As nossas vidas se misturaram Carinhos não se acabaram Tenho que dizer Me dê a mão Vamos ficar bem juntinhos Reconstruir nosso ninho Acalentar com calor Deus lá no céu Ilumine nosso caminho Tire as pedras de espinhos Coloque paz e amor E lá estava ela me olhando Os teus cabelos penteando Eu querendo me achegar Tomei coragem Fui caminhando Me disfarcei assurriando Mas quando eu fui olhar Chegou com seu jeitinho Faceiro Alegrou-me por inteiro Tive que falar Lua brilhando Caiu o orvalho na rosa Noite bonita, saudosa Quero encontrar meu amor Vem com certeza Que seu amado te espera Nesse pedaço de terra Pra criar nossa fulgor Me dê a mão Vamos ficar bem juntinhos Reconstruir nosso ninho Acalentar com calor Deus lá no céu Ilumine nosso caminho Tire as pedras de espinhos Coloque paz e amor Tire as pedras de espinhos 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 Legenda Adriana Zanotto